Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Anderson novamente trazendo mais um novo vídeo, tutorial para o canal. E dessa vez iremos falar um pouco mais sobre o programa do Mercado Livre, Convide e Ganhe. E recentemente eu publiquei no meu canal um vídeo falando sobre como ganhar dinheiro com esse programa do Mercado Livre, vendendo as maquininhas do Point. E eu publiquei um vídeo e nesse vídeo, logo em seguida, eu acredito que foi um ou dois dias depois, eu recebi uma mensagem no meu e-mail, uma das né, uma mensagem no meu e-mail, que você acabou de ganhar 60 reais com o Point. Ou seja pessoal, eu só fiz publicar o vídeo aqui no canal, fiz a divulgação, a edição do vídeo, falando para as pessoas que é uma maneira de ganhar dinheiro, convidando, indicando amigos para vender essa maquininha. Às vezes a pessoa tem um estabelecimento, mas não tem como passar o cartão. E aí você vai ajudar essa pessoa como? Oferecendo as maquininhas do Mercado Pago, as Points né. São três modelos de máquinas, de acordo a sua necessidade. E aí o que foi que aconteceu? Eu efetuei essa venda e estou aqui publicando para vocês, para que vocês possam verificar, né, que eu acabei de ganhar essa indicação aí. Tá bom? Eu vou mostrar mais à frente aqui, com mais detalhes, as outras informações. Observe que nessa mensagem eu recebi, dizendo o seguinte. Anderson Santos Silva, você ganhou 60 reais por recomendar o Mercado Pago Point. Então assim pessoal, assim que eu publiquei o vídeo, passaram-se alguns dias e fiz essa venda dessa maquininha. Eu faço muitas vendas através de divulgação pelo meu WhatsApp e pelo YouTube também. Porque o YouTube quando eu publico um vídeo lá, esse vídeo fica trabalhando noite e dia. Então, quem clicar nesse vídeo, tá, e resolver comprar a maquininha, eu vou ser comissionado por isso. Posso ser que uma pessoa clique hoje, outra pessoa clique amanhã. E aí vai. Então se 10 pessoas clicarem nessa maquininha, são 600 reais que você ganha de comissão do Mercado Pago. E com 3 dias, eles depositam na sua conta do Mercado Pago também. Que é isso que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Tá bom? Então, no dia 6, eu realizei a venda dessa maquininha Point Mini. E com 3 dias depois, o Mercado Pago, ele creditou o valor na minha conta do Mercado Pago. Observem que caiu aqui, no dia 9 de outubro, 60 reais. E eles ainda dão algum incentivo pra gente continuar convidando pessoas, tá. Porque à medida do possível que você convida as pessoas, vocês são comissionados. Afinal de contas, é um tipo de produto físico, tá. São 3 tipos de maquininhas. As maquininhas são excelentes. Inclusive, eu trabalho com essas maquininhas, tá. Eu trabalho no meu estabelecimento, tá. Nós temos uma mercearia. E eu trabalho também como motorista por aplicativo. No caso, 99 e Uber, tá. Então, o cliente, quando ele quer passar o cartão, eu utilizo a maquininha do Mercado Point, tá. No caso, a Point Mini. Tô pensando futuramente em mudar a minha máquina. Tirar ela do Bluetooth, que ela é pareada. E mudar para a Point Mini Chip, que é muito mais prático ainda. Isso vai de acordo com a necessidade de cada um, tá. Se vocês acharem que devem comprar uma maquininha melhor, vocês podem comprar, tá. Se vocês quiserem comprar uma melhor ainda, que existe a Point Pro. Que essa dela vem a bobina. Melhor ainda para o seu estabelecimento e para os seus clientes que vão sair com o comprovante. Tá ok, pessoal. Então, fica aí a dica. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. As três maquininhas para vocês já começarem a realizar suas primeiras vendas, tá certo. Vou deixar os três modelos aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações. Porque isso aqui faz com que a gente possa trazer novos vídeos para vocês aqui no canal. Tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até mais. Um forte abraço.